Oiê, amores! Olá, amigas e amigos! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Dezembro Todo Dia aqui no canal. E no vídeo de hoje eu falarei a respeito de uma paleta de iluminador muito linda. Hoje eu vou fazer a resenha pra vocês dessa paleta de iluminadores aqui da Miss Rosé. Não sei se é assim que fala. Já vi gente falando que é Miss Rosé, já vi gente falando que é Miss Rosé, sei lá, gente. Pra mim é Miss Rosé. Enfim, e a minha, antes que eu esqueça de me falar e que vocês me perguntem, é a referência N2. Mas antes de iniciarmos o vídeo, já vou pedir pra vocês deixarem aquele like especial no vídeo. Por eu estar aqui, né, dando uma de louca, mas cumprindo com o meu horário, né, desse Dezembro Todo Dia. E claro, se você é novo por aqui, se inscreva aqui abaixo pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar nesse mês de Dezembro. Bom, amigas e amigos, que eu sou a louca do iluminador, eu acho que vocês já sabem. Se vocês não sabem, estão sabendo agora. Eu amo um brilho na Poker Face, eu amo iluminadores, gente do céu. Falou iluminador, falou e o Mariane, quer me presentear, me dê iluminador. E hoje, devido a alguns pedidos, eu vou fazer a resenha pra vocês e vou fazer a aplicação junto. Por isso que eu estou assim, ó, sem o iluminadinho nessa cara aqui, da paleta da Miss Rosé. Comprei ela no Mercado Livre, vou deixar o link do vendedor aqui abaixo, não tive problema nenhum. Chegou super rápido, o frete foi caro, foi caro, mas como eu queria, eu não estava achando na 25, então comprei no Mercado Livre. Mas a 25 de março, se der sorte, dá pra achar, tá? Eu não tive essa sorte, então comprei no Mercado Livre. Paguei 30 reais, o frete eu paguei 18,90. Então, vamos começar falando da embalagem. A embalagem, ela é toda cartonada, cartonada, né? É, toda cartonada. E ela vem dentro dessa capinha aqui, dentro dessa embalagem. E esta aqui é a paleta, amores, ó. Ela é bem quadrada, ela é um tamanho grande. Amigas, antes que eu me esqueça também, se por acaso o vídeo estiver com um pouco de chiado, é porque vocês, né, já perceberam que eu sou com um ventilador na minha cara. Toda vez que eu resolvo fazer vídeo todos os dias, está calor. Primeira vez foi em maio, que estava um calor docão. E agora, né, finalzinho de novembro, começo de dezembro, né, quando eu comecei a gravar os vídeos, também está um calor docão. Então, não tem como, gente, uma pessoa que transpira igual eu não ter um ar na cara, né? Gostaria de um ar acondicionado, mas a situação não permite. Pois bem, voltando à resenha, a paleta da Miss Rosé. Miss Rosé, Miss Rose, ai meu Deus, qual hora eu falo uma hora? A paleta da Miss Rosé, amores, ela é grande. Vou fazer uma comparação aqui com a paleta da Ruby Rose, para vocês terem noção, mais ou menos. Ó, essa aqui é a paleta da Ruby Rose, olha, gente. Perto da paleta de iluminadores da Ruby Rose, está vendo, ó? Ela é bem grandona, e os panzinhos, né, os iluminadores também, ó, eles são bem grandão. Deixa eu também fazer uma comparação aqui com a da Ruby Rose, só para vocês terem uma ideia do tamanho. Olha, gente, está vendo? Ruby Rose, Miss Rosé, está vendo? Ela é bem grandona. Eu fiquei chocada com o tamanho dessa paleta aqui, amores, eu não imaginava que ela fosse tão grande. E quando chegou em casa e eu abri, eu falei, caraca, ela é bem grandona mesmo. Então aqui tem iluminador para o resto da vida. Ela é composta de quatro cores, são elas. Hard Candy, nossa, meu inglês é maravilhoso, né? Mimosa, Starbust e Crushed Peer, acho que é assim que se fala. Bom, essa aqui, essa cor aqui, não tem nem como, né, usar como iluminador, porque é uma cor bem escura, acho que nem como contorno eu consigo usar. Talvez como blush, eu vou fazer o teste com vocês. E as outras, né, três cores, dá para usar tranquilamente, amores. Então, os iluminadores, amores, eles são pigmentados, porém, eles são mais prensados que a paleta da Ruby Rose, tá? Eu tô usando a da Ruby Rose como referência, porque assim, mais ou menos eu assim, fiz uma comparação, não de cores, porque eu acho que elas não são parecidas. Mas sim, é de pigmentação, cintilância, é... a textura do produto. E essa aqui da Miss Rose, o produto, ele é mais prensado, ele não é tão mole, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui no dedo, ele é bem... ele é mais durinho, tá? Mas assim, pigmenta bem e ainda assim esfarela um pouco as cores. Não sei se tá para vocês perceberem, mas a paleta, ela tá um pouco suja, né, porque eu já usei e as cores esfarelam. Porém, ela é assim, ela é um pouco prensada, a gente tem que dar uma esfregadinha assim, sabe? Com o pincel um pouquinho mais forte para poder pigmentar. Essa cor aqui, amores, é a Hard Candy, como vocês podem ver. Ela é um amarelinho com fundo bem dourado, a cintilância dela também. É bem bonita e é um tipo de iluminador, assim, de cor que eu gosto muito e fica muito bem tanto em peles claras quanto em peles negras, morenas. Essa segunda cor, amores, é a cor Mimosa. Ela é um champanhe com fundo um pouco mais bege, um pouco mais bronzeado. Também adoro iluminadores com esse fundo, eu acho que deixa a maquiagem, assim, super elegante, clássica. Aquele iluminado, aquele glow chique, sabe? Então, essa cor Mimosa também, assim, é uma das minhas favoritas dessa paleta, porque ela é muito bonita. E o brilho que ela dá na pele também, amores. Vocês vão ver já já que eu vou fazer a aplicação junto com vocês. Também é a Starbust, que é a terceira cor, amores. Ele tem a mesma pegada da cor Mimosa. Ele é um fundo mais champanhe, só que ele não é tão bronzeado, tão, assim, tão laranjinha. Ele já tem um fundo mais clarinho, mais pérola, sabe? O iluminado que ele oferece na pele é aquele iluminado, assim, mais comum, que nós já costumamos ver mais, sabe? Aquela coisa também mais clássica, mais natural, sabe? Não é muito ousado. A cor, assim, é... Ela é uma cor comum, mas é muito bonita, assim, de lança. Ai, gente, olha, eu sou suspeita pra falar de iluminador, né? Então, meus amigos, essa paleta pra mim, ela é maravilhosa mesmo. E a quarta cor, que é a Crushed Peer. Ela já é uma cor, assim, bem escura, bem bronzeada, em pele negra, eu acho que fica, assim, maravilhosa. Eu vou tentar usar como blush. Confesso que eu nunca tentei. Vamos ver se vai funcionar. O Crushed Peer, que é a última cor, ele é um iluminador com fundo mais cobre, o subtom dele é bem laranja. Então, assim, com certeza, eu acho que pra nós, com a pele clara, vai ser, assim, bem dificultoso de usar mesmo, porque ele é bem forte e muito pigmentado. Mas, né, não tem problema, porque nessa paleta tem três cores que dá pra gente usar muito e que fica muito bonita, assim, na nossa pele, né? Em pele clara, em pele bem branquinha. Agora, eu vou fazer a aplicação junto com vocês. E eu vou me arriscar aqui, ó, a usar essa cor mais escura como um blush. Gente, tô com medo de zoar toda a minha maquiagem, pois eu tenho mais vídeos para gravar. Né? Mas quem arrisca não petisca, né, amor? Então, vamos lá. Vou pegar bem pouquinho mesmo, gente. Acho que, olha, coisa mínima. Porque meu medo tá gritando. Ó, vamos lá. Será que vocês estão conseguindo ver aí no vídeo? Ó, tô pegando bem de levinho mesmo. Mas, assim, acrescentou um iluminado na minha porcessa. Essa grande, aliás. É, eu acho que dessa forma dá pra usar, assim, tranquilamente. Até porque não vai ficar concentrado, né, na nossa pele. A gente vai aplicar e vai esfumar. Então, assim, como blush, eu acho que dá pra usar tranquilo. É, ó. Mas tá vendo, ó? Aqui desse lado eu carquei um pouquinho mais a mão. Então, acho que vocês estão conseguindo ver, né, ó. Talvez eu esteja com uma chinelada na cara. Mas é pra vocês enxergarem. Eu vou amenizar isso aqui. Bom, agora eu vou escurecer o vídeo, tá? Pra vocês conseguirem ver melhor os iluminadores. Aproveitei também e já dei um zoom aqui na minha cara. Pra vocês conseguirem ver de perto os iluminadores. Bom, eu vou aplicar com um pincel desse aqui, leque. Que é um pincel, assim, maravilhoso pra aplicar. Porque ele já aplica e já esfuma. E, de um lado, desse lado aqui, eu vou usar esta cor aqui, que é a Hard Kenzie. Que é essa mais amarelinha. Vocês estão conseguindo ver, amores, o brilho deste iluminador. Como é bonito. Olha isso, gente. Olha como brilha. Tá vendo? Será que a câmera tá capturando o tom de amarelo? O iluminado amarelo? Não, né? Dourado que ele acrescenta na pele. Olha, gente. Muito bonito. Agora, deste lado aqui, eu vou aplicar a cor Starburst. Com o mesmo pincel, tá? Eu só virei o lado dele. Ai, meu senhor. Olha o brilho disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Socorro. Olha aqui. Olha isso. Como é lindo, gente. Olha. A mimosa é só pra acrescentar, assim, uma corzinha. Aqui não dá pra ter, né? Uma noção real da cor. Mas ela ilumina bem também. Dá pra vocês perceberem, né? Gente, eu tô muito iluminada. Meu Deus, minha cara tá brilhando muito. É, eu falei que eu tenho que gravar mais vídeos, né? Mas eu tô com três tons de iluminador na cara. Não vai ter como, né? Vou ter que, pelo menos, fazer essa parte do iluminador de novo. Porque, olha. Gente, muito bonito, né? Muito lindo, ó. Essa paleta é um poder. Olha de longe agora, amores. Como brilha bonito. Uma chinelada? Talvez. Ou um tapa na cara? Talvez. Tá? Mas daqui a pouco eu vou arrumar tudo isso aqui, ó. É que é pra vocês conseguirem ver no vídeo. Bom, gente. Considerações finais a respeito dessa belizura aqui. Vale sim a pena. Pra mim, valeu muito a pena ter... Além de ter pago, né? O valor dela. Ter pago o frete. Não me arrependo. Era uma paleta que eu queria muito. Criei muita expectativa. E ela superou, assim, total as minhas expectativas. Ela é maravilhosa. Apesar do iluminador ser, assim, um pouco prensado. Não tão molinho. Vocês, né? Conseguiram ver que, mesmo assim, ilumina muito bem. Pigmenta muito bem. As cores são lindas. As cores são, assim, super usáveis. Tirando essa cor aqui, ó. Mais escura. Se bem que eu consegui usar como blush, né? Então, assim, o aproveitamento dessa paleta aqui é de 100%, né? De repente, pra quem for mais branca do que eu, fique muito pigmentado essa cor aqui como blush. Mas eu descobri agora, né? Fazendo teste com vocês. Ai, meu Deus. Tá naquela boca. Então, eu descobri agora, fazendo teste com vocês, que essa cor funciona, assim, na minha pele como um blush. Então, né? Aproveitamento, assim, total desta paleta na minha pele. Pergunta que não quer calar. Mari, eu tenho as paletas de iluminadores da Ruby Rose. Compensa comprar essa da Miss Rosé? Mores, sendo assim, hiper sincera com vocês. Se você tem alguma paleta da Ruby Rose, ou se você tem toda, sei lá, que seja, eu acho que não vale a pena comprar essa aqui, não. A não ser que você seja, né, tipo, a doida do iluminador como eu. Eu comprei porque eu queria muito. Aquela coisa de vontade mesmo, de testar, de pegar, de ter a sua. Mas, assim, se você não usa tanto iluminador, se você não gosta tanto de iluminador, e tem as da Ruby Rose, não precisa gastar o seu rico dinheirinho comprando essa aqui da Miss Rosé. Tô jogando bem a real, né? Aquela coisa mesmo de amiga, pra vocês pouparem o dinheiro de vocês, tá? Dá pra viver tranquilamente sem a paleta da Miss Rosé. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo, por favor, pra eu saber que vocês estão gostando desse dezembro todo dia, pelo meu esforço, porque não é fácil gravar tantos vídeos desse jeito. E, claro, se inscrevam aqui abaixo, amores, pra vocês não perderem nenhum vídeo desse mês de vídeo, tá bom? Então é isso. Um beijo e até os próximos. Tchau!